Esta quarta-feira aterrou no Aeroporto Internacional de Maputo o Boeing 777 que partiu de Lisboa com quase 200 passageiros no primeiro voo de regresso da Companhia Linhas Aéreas de Moçambique ao Espaço Aéreo Europeu. A rota Maputo-Lisboa, abandonada pela empresa há quase 12 anos, regressa numa operação que custa quase 2 milhões de euros por mês e faz parte do plano de revitalização da operadora. Queremos dar um serviço muito moçambicano, queremos que o passageiro embarque no avião em Lisboa e se senta já em Moçambique, com refeição, pratos moçambicanos, produto moçambicano e obviamente a hospitalidade de Moçambique. Queremos também divulgar Moçambique, o Ministério dos Transportes, obviamente que é o principal dinamizador, mas o Ministério da Cultura e Turismo é um grande parceiro e está-nos a ajudar imenso a promover destinos turísticos em Moçambique para atrair mais e muito mais tráfego para o país. O Boeing de 302 lugares, resultante de uma parceria com a operadora portuguesa Euro-Atlântico, vai ligar Lisboa a Maputo três vezes por semana, com preços promocionais a partir de 25 mil meticais, 368 euros na classe económica. Não queremos ir buscar a outros competidores, mas queremos fazer com que mais pessoas voem nesta rota. Agora tudo isto depende, nós sozinhos não crescemos, crescemos com a economia do país, crescemos com este estímulo e esta promoção dos destinos turísticos e todos os ajustes e melhorias que são a fazer nos destinos para os tornar mais atraentes e essencialmente mais conhecidos. A adoção de preços promocionais na primeira fase da operação, anunciada em outubro, fez com que a companhia vendesse até agora cerca de 12 mil bilhetes para viagens entre Maputo e Lisboa, passagens que cobrem o período entre 12 de dezembro e outubro de 2024. Na altura eram os voos com escala. Muitas vezes tinha que fazer escala no Dubai ou maior parte das vezes em Angola e não conseguia... Eu moro em Nampula, eu sou de Nampula e não conseguia fazer o voo de ligação para Nampula. Tinha que ficar uma noite no Maputo para conseguir fazer o voo de ligação. Já neste voo eu consigo fazer o voo de ligação com o último voo da LAM, a 17h30, se não me engano, e chego no mesmo dia em casa. Sim, eu vejo com bons olhos e nós gostaríamos que continuassem, porque, sinceramente, tem muita gente que não aguenta uma passagem de 1.600 euros de volta e com a LM é muito bom, porque é muito acessível a passagem e a qualidade também. Além de Lisboa, a Linhas Aéreas de Moçambique tem também os olhos em outros mercados, entre os quais Brasil, Emirados Árabes e Índia. A Companhia de Bandeira Moçambicana tem em carteira também novas rotas que ligam Maputo a diferentes pontos da África do Sul, com destaque para a cidade do Cabo, que também começou na terça-feira. A estratégia em curso de revitalização da empresa segue-se a anos de problemas operacionais relacionados com uma frota reduzida e falta de investimentos, com registro de alguns incidentes não fatais associados por especialistas à ineficiente manutenção das aeronaves. E aí E aí E aí